O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas olhem-me em vocês Quando derem visão Morro em toda a cidade Vão cantar O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas olhem-me em vocês Quando derem visão Morro em toda a cidade Vão cantar Morro pede passagem Morro quer se mostrar Abram alas pro morro Tamborim vai falar É um, é dois, é três É sim, é mil Abacupar O morro não tem vez Quando rodarem visão Morro toda a cidade O morro não tem vez O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas olhem-me em vocês Quando rodarem visão Morro toda a cidade Morro pede passagem Morro quer se mostrar Abram alas pro tamborim Abram alas pro tamborim Vai falar É um, é dois, é três É sim, é mil O morro não tem vez O morro não tem vez Quando rodarem visão Morro toda a cidade E aí Tira a cidade É um, é um, é um, é um É um, é um, é um É um, é um, é um Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal